A primeira fase já está feita. O objetivo é passar a final, como sempre disse. Agora é tentar preparar o melhor possível para logo à noite estar da melhor forma. Não, qualificação, ponto. Se seja o primeiro, seja o terceiro, só vale um e valeu o meu terceiro. Isso é que é importante. Primeiro recuperar, primeiro descansar bem e depois para a final não há pressão nenhuma. É tentar desfrutar da prova e tentar lançar longe.